Rota 66 Vemos muitas pessoas decepcionadas com a igreja, com líderes religiosos e com instituições, dizendo, puxa, nunca imaginei, eu não esperava. Em meio a tantas confusões, a melhor alternativa é estudar a Bíblia aqui no programa Rota 66. Coragem, gente! Hoje vamos começar uma nova série de estudo. Vamos para o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. O que será que podemos aprender com esse escrito antigo? O professor Luiz Saeão preparou um assunto bem atual. Inconstância na rota para a terra prometida. Você sabia que o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho? É, todos nós precisamos aprender a vencer a inconstância sob pena de nunca acendermos a nenhum degrau na escadaria da vida. Não fique aí lamentando. Vamos juntos explorando mais uma aventura bíblica. O livro de Deuteronômio tem esse nome porque o texto, o livro, significa a segunda lei. Deuteronomos, as duas palavras, têm o sentido de segunda lei no grego. Na verdade, no original, o texto começa com a frase Ele Hadvarim. Estas são as palavras. E o nome que temos vem da versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. O livro é organizado de uma forma bastante nítida. Depois da introdução inicial, o livro tem três grandes discursos. E o primeiro discurso vai do capítulo 1 até quase o final do 4. Depois, um segundo discurso bem amplo, que vai do finalzinho do 4 até o capítulo 28. E, finalmente, nós temos o terceiro da aliança de Deus com o povo, nos capítulos 29 e 30. E as palavras finais na conclusão do livro. O livro de Deuteronômio é um livro diferente. Ele retoma a questão da lei e organiza a discussão, principalmente na forma de um tratado. Numa espécie de contrato antigo que existia entre os povos da região do Antigo Oriente, principalmente os hititas. O livro é organizado como uma espécie de contrato, de tratado entre Deus e o seu povo. O assunto, assim, a organização se dá em cima do tema da aliança. Qual era o significado, quais os privilégios, que responsabilidades estavam envolvidas aí. É interessante que o livro começa com um preâmbulo, o tratado propriamente dito, depois tem um prólogo, estipulações gerais e específicas, e, no final, bênçãos e maldições e a presença das testemunhas desse tratado. A discussão sobre a aliança entre Javé e Israel é um elemento, assim, que parece nítido, muito nítido, no livro de Deuteronômio, falando sobre o relacionamento de Deus com o seu povo na Antiguidade. Interessante que, para estudar o livro, é necessário prestar atenção à realidade de que o tema fundamental, ou os temas fundamentais que surgem, envolvem os seguintes. Primeiro, uma grande ênfase na verdade que Deus é apenas um. É uma ênfase no monoteísmo. Deus, o Senhor, é um. Esse Deus, que é um, é um Deus que age na história do seu povo, a ênfase nos atos de Deus são muito claras aqui. O texto do livro de Deuteronômio também enfatiza a eleição de Israel. Israel foi escolhido por Deus para fazer uma certa obra, e a razão para isso aparece no livro. E também, um distintivo interessante, é que o livro de Deuteronômio está contrastando claramente o povo de Israel com os povos pagãos. Então, assim, há uma palavra bem dura contra a idolatria, contra os costumes dos povos pagãos, muito mais forte do que em qualquer outro livro do Pentateuco. A relação com os povos pagãos é de muita ruptura. E, além disso, nós vemos que o texto ainda vai enfatizar o problema do pecado, a apostasia, a idolatria são muito destacadas, porque o povo está sendo, de alguma forma, seduzido pela possibilidade de uma aliança com o paganismo. E, nesse contexto de aliança e de oposição ao pensamento pagão, o amor de Deus recebe um destaque especial, porque o amor faz parte da aliança de Deus com Israel. Como se diz em hebraico, é o chesed, aquele amor leal, é a grande misericórdia de Deus expressa para com o seu povo, e exigindo lealdade e fidelidade, porque Deus também tem esse amor de modo leal e fiel. Então, o livro de Deuteronômio é uma grande aventura, uma história muito especial, uma retomada do assunto que já foi visto antes da lei de uma maneira diferente, extremamente importante e relevante. Quando nós começamos a ler o texto, há uma ambientação no 5º 1º versículo. O texto diz, essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto a leste do Jordão. E, então, ele prossegue dizendo que a leste do Jordão, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. E, a partir do versículo 6, então, se inicia esse grande primeiro discurso que vai até o capítulo 4. E, então, Moisés apresenta aí a lei de Deus, localiza histórica, geograficamente, o que está acontecendo, e esse primeiro capítulo vai mostrar aquilo que já mencionamos, que é a grande inconstância do povo na rota para a terra prometida. Então, depois dos primeiros versículos, do 9 até 18, agora, o texto nos fala sobre a escolha dos líderes, que Deus fez multiplicar o povo e que agora eram necessários líderes para ajudar o direcionamento. Moisés faz uma recordação daquilo que aconteceu. O texto nos diz, no versículo 15, Então, Naquela ocasião ordenei aos seus juízes, atendam as demandas de seus irmãos. Não sejam parciais no julgamento, diz o versículo 17. Então, houve um preparo, uma organização, uma estruturação para prosseguir na direção da rota. O texto prossegue, no versículo 19, relembrando aquilo que já vimos, inclusive aqui no Rota 66, sobre a expedição de reconhecimento da terra, quando aqueles espias foram levados ali pela Serra dos Amorreus e chegaram à terra prometida e para trazer um relatório a respeito do assunto e reconhecer que a terra era boa. No entanto, o texto vai nos mostrar, no versículo 26, já caminhando para o final do primeiro capítulo, Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelar contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos Amorreus e destruir-nos. É muito complicado o que vamos descobrir e perceber nesse capítulo. Os israelitas, o texto está enfatizando, mostram a sua inconstância e fragilidade, em vez de olhar para a promessa de Deus, para a sua palavra, estavam olhando os enaquins, os gigantes, aqueles que poderiam assustá-los e pouca atenção foi dada a palavra de Deus. O texto, então, prossegue dizendo, Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. Ninguém desta geração má verá boa terra que jurei dar aos seus antepassados. E, então, Moisés diz claramente, Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse, Você também não entrará na terra. E o texto do capítulo 1º encerra a discussão iniciada aqui, mostrando que esse povo, que está sendo levado pelo deserto, que vai chegar à terra prometida, mostra a sua fragilidade, a sua inconstância, e, apesar disso, Deus mantém a sua ação, mantém o seu poder, mantém-se ativo na história do seu povo. E você é convidado conosco aqui a prosseguir nesta viagem pelo Rota 66, começando aqui neste livro de Deuteronômio, neste capítulo 1º, que enfatiza que, apesar da ordem de Deus, apesar da escolha dos líderes, apesar da missão de reconhecimento, na terra nós vemos o povo rebelde contra Deus, duvidando da palavra de Deus, culpando o próprio Deus, e aqui, finalmente, nós vamos ver o castigo que cai sobre o povo que não quis a terra, rejeitou a terra e, portanto, não poderá entrar na terra. Você é o nosso grande convidado. Neste estudo do livro de Deuteronômio, nós vamos avaliar o que aconteceu, como é que a lei é retomada. Os estudiosos discutem bastante se esse livro é mais recente do que a gente poderia esperar imaginar. Por causa dessa ideia de que o povo mostra uma fascinação para poder seguir os caminhos dos povos pagãos, porque a repreensão contra a idolatria, a crítica do paganismo é tão acentuada, vários estudiosos tentaram sugerir que esse livro teria passado por uma redação final, posterior, mais adiante. Alguns até chegaram a sugerir que isso teria acontecido no século VII. Na verdade, essas sugestões são indefinidas. Nós não temos a condição de, de fato, avaliar os detalhes de como esse processo redacional se estabeleceu. Mas a grande verdade é que as lições do Deuteronômio são importantíssimas. Você vai aprender conosco sobre aliança, sobre a relação com Deus e como isso nos ajuda na prática a entender quem Deus é, os seus caminhos na história e como Deus, apesar da fragilidade, apesar da fraqueza do seu próprio povo, pôde levá-los a uma história vitoriosa através do seu poder, da sua graça, da sua direção e, principalmente, do seu amor leal, claramente demonstrado de maneira particularmente expressiva no livro de Deuteronômio. Seguimos agora a nossa trilha de aventura pelo livro de Deuteronômio. E a pergunta para o professor Luiz Saião é por que o livro de Deuteronômio agora no Rota 66? Já falamos tanto de lei, o bastante. Vamos repetir tudo de novo, professor. Pois é, pastor Alberto e também aos nossos queridos ouvintes, veja, a questão não é nem só porque ele está aqui no Rota 66, por que a Bíblia faz questão de incluir um livro que vai tratar aparentemente de coisas que já foram ditas. E o que nós podemos dizer a respeito disso? Primeiro que não é bem assim, Deuteronômio significa a segunda lei, mas Deuteronômio vai ter muita coisa interessante, vai ter novos enfoques que não aparecem de maneira tão clara e tão nítida no texto, por exemplo, de Números e mesmo no livro de Êxodo ou Levítico. Então, há muita coisa pela frente que vai chamar a nossa atenção. Deuteronômio é muito citado no Novo Testamento, tem muito ensino para nós. E outro é que a gente sabe que uma coisa é pensarmos no princípio, na lei, outra coisa é vermos esse princípio e a lei num contexto um pouco diferente. Tudo indica que Deuteronômio apresenta um contexto diferente, um enfoque diferente do que nós vemos claramente lá em Êxodo e pelo menos também no livro de Números. E por causa dessa nova situação, certamente nós vamos poder observar com bastante clareza elementos importantes para o nosso aprendizado. Então, vamos caminhar conosco aí no Rota 66. Então, vamos lá em frente. Na sua exposição aqui do primeiro capítulo, você falou que esse livro trata-se de um tratado, mas um tratado entre os povos, como assim? Esse livro vem a ser aí uma espécie de uma nova geração para um grupo que está chegando, que tratado seria esse? A questão é a seguinte, a arqueologia descobriu que na antiguidade, especialmente entre os hititas, havia um tipo de documento. Esse documento era como se fosse um contrato. E esse contrato, assim, as duas partes assinavam. E como é que funcionava? Existia um tipo de contrato que era um tratado que um rei importante fazia com uma pessoa a quem era o seu súdito, ou então uma nação importante fazia com respeito a uma nação que era dominada, e eles diziam o seguinte, olha, eu sou o rei fulano de tal, eu fiz isso em favor de você, portanto, agora você deve agir da seguinte maneira em relação a mim, e portanto, se você agir certo, você vai ter tais bênçãos, se você agir errado, você vai ter tantas maldições, e quando se estudou o livro de Deuteronômio, descobriu-se que a forma literária, o jeito que o centro do livro foi organizado, foi exatamente em cima desse tipo de contrato, é como se fosse uma cópia do contrato adaptado dentro da realidade de Israel, então Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus que fez o que? Te tirou da terra do Egito, portanto, vocês vão fazer assim, 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 essas são as minhas estipulações, se vocês não fizerem, vocês vão ter maldições, se fizerem, vão ter bênçãos, isso mostrou para nós que o livro de Deuteronômio tinha uma base mais antiga do que os críticos queriam admitir, e mostrou como é que o livro deve ser estudado e entendido, e é uma novidade interessante, para muita gente também é importante saber disso, porque mostra que o povo de Israel estava envolvido no mundo em que eles viviam, eles não eram alienados da realidade, eles estavam na própria Bíblia, um modelo de forma literária que era utilizada em várias regiões do mundo. Isso mostra, então, a responsabilidade deste povo. Falando em responsabilidade, qual seria, então, o papel de Moisés, o grande líder, dentro desse contexto, agora, desse novo tratado do Deuteronômio? Pois é, esse assunto vai ser importante, porque lá no Novo Testamento nós vamos ouvir falar, como já ouvimos, quando estudamos hebreus, é sobre a nova aliança, e a nova aliança, ela tem um novo mediador, uma nova situação, e aqui nós temos a antiga aliança, essa antiga aliança, ela claramente apresenta um mediador, que é Moisés, no versículo 5 do capítulo 1, nós lemos que Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei, ou seja, ele vai fazer um levantamento, um preâmbulo, uma espécie de levantamento histórico, geográfico, da relação de Deus com o povo, antes de sacramentar a aliança, da qual ele é mediador, como nós observamos aqui, então Moisés tem esse papel de mediador, desta aliança do povo de Israel, com o próprio Javé, ou o Senhor. Tá certo, agora na nossa trilha aqui, caminhando assim, em busca de conhecimento bíblico, nós vamos encontrar lugares curiosos, Cades Barnea, Oreb, a Transjordânia inteirinha à nossa frente, por que estes nomes, estes lugares, qual o significado de aparecer, agora no contexto aqui, da nossa história? Bom, além de dar informações para nós, sobre a jornada, sobre a questão propriamente geográfica, histórica, estes nomes vão além disso, por exemplo, dois nomes que se destacam aí, são Cades Barnea e Oreb, Oreb é o monte de Deus, é o monte que envolve a manifestação, da santidade divina, enquanto que Cades Barnea, é referência à grande revolta, a grande reclamação, murmuração, e o castigo que caiu sobre o povo. O que nós vamos ver aqui? Que nessa história, quem que vai comparecer no cartório para assinar o contrato? É Javé, Deus e o povo. E quem são esses dois? De um lado, Deus com o seu poder, com a sua santidade, com a sua glória, e o povo chorão, murmurador, saudoso do Egito, sempre reclamando. Você vê como eles pegam pesado? Deus nos tirou para nos matar de propósito, porque Ele odeia a gente. É impressionante, né? O pessoal pega pesado, né? Então, quer dizer, o texto está estabelecendo o contraste, entre dois momentos extremos, a manifestação gloriosa e santa de Deus, e a rebelião e o pescoço duro do povo obstinado. Então, se prepare aí, que tem muita coisa interessante no meio dessa tensão. Olha, Sayam, você falando aí do povo, né, que estavam já indignados com Deus, que os levariam ao deserto para serem mortos, mas encontrar com Enaquim pelo caminho devia ser alguma coisa que assustava muito, né? Quem são esses gigantes que tanto falam aqui? É interessante, nós temos aí algumas referências na Bíblia, né? Os Enaquins, algumas Bíblias falam Anaquim, os filhos de Enaque, tem também os Refainz, e há uma evidência clara de que tinha uma turma, assim, gigante, né? Esses homens, eles, assim, sugerem para a gente a crença no poder humano. Vamos lembrar que antigamente não tinha, né? Avião, não tem bomba que cai por cima, né? O combate, a vitória é feita no braço, né? E se a gente tem uns guerreiros ali que estão chegando nos três metros, né? Que conseguem bater no Shaquille O'Neal com facilidade aí, né? Que é mais alta do que a turma da NBA, encontrar essa turma pela frente é complicado, né? E o que acontece? Eles são realidade, e a questão é a seguinte, você crê em Deus, na sua promessa, na sua palavra, ou fica impressionado demais com os Enaquins, achando que eles são mais poderosos que o poder de Deus? E aí que está, esse desafio permanece com a gente, né? Hoje a gente, o sujeito vai ver o Evangelho, ver a Bíblia, Puxa, mas saiu um livro muito mais interessante de um cientista britânico que fala sobre o universo, e com certeza isso vai ser mais importante para mim do que palavras antigas e empoeiradas que saem do deserto da Judéia, né? A gente vê aí o que, né? Grandes edifícios, manifestações da tecnologia humana, né? E alguns conselhos de provérbios, eu vou ficar com o qual, né? Então, existe um paralelo, né? De ficar assustado com o poder e a força humana, e, de fato, entender que a palavra de Deus é a que permanece para sempre e subsiste como fonte de referência para nós. Obrigado, Sael. E você aí que está nos acompanhando, já viu que temos muito o que conversar sobre este assunto. Fique mais um pouquinho, que temos um tempo. Uma palavra especial para você. Depois de termos iniciado nosso estudo em Deuteronômio, capítulo 1, aqui no Rota 66, quando estudamos Inconstância na Rota para a Terra Prometida, vem agora a aplicação desse texto para a nossa vida. E qual é a grande verdade da qual você não pode se esquecer? Só Deus é constante. Vemos muitas pessoas decepcionadas com a igreja, com líderes religiosos e com instituições, dizendo, puxa, nunca imaginei, eu não esperava. Essas pessoas são sinceras, nós devemos mostrar uma atitude simpática, mas elas revelam que não estão entendendo direito a própria Bíblia. vejam o próprio povo de Deus, líderes que iam para verificar a Terra, mostraram a sua fragilidade em constância. A grande verdade é que só Deus é constante. Portanto, apegue-se ao Senhor e à sua palavra e não confie no poder e na força do ser humano. Lembre-se, ser humano no volante, perigo constante. Afinal de contas, só Deus mesmo é constante. Ah, que pena por hoje é só. Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Acesse o site transmundial.com.br e até o próximo encontro. Tchau!